Sem dúvida, esse evento do Carlos Borges anualmente, o Brasil Empresa World, é uma festa maravilhosa. Há muitos anos a gente já vem promovendo isso e sempre com sucesso. Todas as vezes que eu participo, essa não é a primeira, mas a cada vez que eu participo, me surpreendo com a qualidade do trabalho, com a organização. Está muito bonita, então nós temos muitas surpresas nesse ano antes.